Música Dom Valmoro Oliveira de Azevedo celebra a Eucaristia pelo centenário de Frei Rosário Jófili, ex-reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade. A ermida da Padroeira ficou pequena para tanta gente. No alto da serra, no Santuário da Padroeira de Minas, a Arquidiocese de Belo Horizonte homenageou Frei Rosário Jófili, que completaria 100 anos neste mês. Eu destacaria, dentre outras características do Frei Rosário, uma inteligência muito brilhante, então, essa inteligência, capacidade de discutir todos os assuntos, e isso a gente sempre admirou no Frei Rosário. Ele era uma pessoa, assim, muito eficaz nos trabalhos, inclusive tudo que tem aqui em cima foi ideia dele, e providências que ele tomou. Frei Rosário Jófili faleceu em agosto do ano 2000. Nos 51 anos do seu Ministério Pastoral, aqui na Serra da Piedade, reuniu intelectuais e benfeitores que o ajudaram a realizar muitas melhorias no santuário. O asfalto na estrada da serra, a casa do peregrino e a Igreja Nova das Romarias são algumas delas. O Frei Rosário aqui muito trabalhou, deixou para nós uma herança magnífica de infraestrutura, e não só de trabalhos, de convivência e, sobretudo, de projetos. Hoje, quando falamos, vamos fazer tal projeto, nós temos imediatamente notícias, o Frei Rosário já tinha pensado nisso. Obrigado. Obrigado.